Lá atrás, eu ficava muito ansioso, muito tenso com fazer esse trabalho que eu faço hoje, que eu faço agora. Hoje eu não fico mais, estou tranquilo. Mas eu ainda fico, não é tenso, mas eu ainda fico na expectativa quando eu vou fazer uma maratona, por exemplo. A maratona eu não faço todo dia, cada dois, três meses eu faço uma maratona. Então, ela não é rotina na minha vida. E na maratona, por exemplo, chega lá seis, sete mil pessoas ao vivo, assistindo, olhando para mim. E isso me dá um frisson em mim, me dá um frio na barriga que você não faz ideia. Então, esta sensação é natural, sabe? É a coisa da... é a primeira vez, sabe? A primeira vez, depois que você fizer a primeira vez, atender o seu primeiro cliente, sabe? Vai ter uma descarga sua de adrenalina, de tudo mais aí que está te incomodando, que vai se aquietar, que vai se acomodar. Porque essa ansiedade, ela é natural. Então, a tendência é dela se aquietar assim que você começar a atender. Essa é uma questão. Então, a gente vive uma oscilação, né? Mas a grande sacada, se eu puder dar uma dica para você, é procurar, de alguma forma, não ficar oscilando assim, ó. Baixo, alto. Baixo, alto. Tem dia que você está muito feliz, muito... Daqui a pouco, está muito para baixo. Muito feliz, muito triste. Muito feliz, muito triste. Então, isso não é o legal, não é o saudável. A gente precisa oscilar lá na felicidade, oscilar lá em cima, oscilar lá em cima. E não ficar oscilando embaixo na tristeza, mas oscilar do meio para cima. Aqui do meio para cima, você vai oscilando e vai seguindo a sua jornada, a sua existência. Pense assim, quantas pessoas você vai poder ajudar? Bate a mão assim no peito, ó. Bate a mão assim, ó. Bate a mão assim, ó. Vou pedir para todas vocês fazerem isso, ó. Fazem isso, ó. Sabe? Isso. Bate a mão assim no peito. Quantas pessoas eu posso ajudar? Não é o vizinho, é eu. Primeira pessoa, eu. Quantas pessoas eu posso ajudar com aquilo que eu sei fazer? Eu posso ajudar um monte de pessoas. Pense assim, ó. Quantas pessoas eu posso ajudar? Um monte de gente. Um monte de gente. Então, quando eu penso dessa forma, eu fico na expectativa positiva de um novo dia, porque eu vou ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas precisam de mim. As pessoas precisam de mim. Meus clientes precisam de mim. Se eu for trazer agora para vocês, meus alunos, minhas alunas precisam de mim. E precisam de mim de que jeito? Estar aqui bem, sereno, pensamentos em ordem. Para que? Para que eu possa entregar o meu melhor. Então, pense assim. Pense com leveza, sabe? Nas suas preces, nas suas orações, naquilo que você acredita. Peça serenidade para você. Não é pedir paciência. Peça serenidade. Serenidade. Para que o dia de amanhã, o dia depois da manhã, até chegar o dia... Você estar serena, pronta, apta, apta, para acolher os seus clientes que lá chegarem. Quando eu estou no YouTube, principalmente quando eu vou fazer maratona, se vocês forem acompanhar as maratonas, vocês veem lá quantas pessoas estão ao vivo. A gente já chegou a ter quase 10 mil pessoas ao vivo. Olha a responsabilidade da gente de falar o que é certo, não falar coisa errada, orientar bem. Quer uma dica a mais? Quando a gente começa a trabalhar o outro, quando a gente começa a trabalhar o cliente, a gente começa a entrar num campo minado, tá bom? Mas não é para se assustar. Não vão se assustar. Mas você começa a entrar num campo minado. Um campo que não é o seu campo. Quando eu estou trabalhando um cliente, eu estou interferindo na existência desse cliente. É uma existência do hoje e do ontem também. E daquilo que virá. Então, a gente mexe muito na estrutura das pessoas. Então, quando a gente trabalha um cliente, a gente está mexendo em muita coisa. É profundo. É profundo. É visceral. E se você não estiver devidamente preparada, devidamente amparada pelo seu campo áurico energético, preste atenção nisso. Se você não está devidamente preparada pelo seu campo vibracional energético, você acaba sendo influenciada de forma negativa pelas energias do outro. Então, você não pode entrar no campo de batalha sem estar devidamente preparada. Se você entra no campo de batalha sem a preparação devida, você chega no final do dia se arrastando. Se arrastando. Pegando cores de todo mundo que você cuidou durante o dia, todo mundo saiu felizinho, alegrinho, e você virou um lixo. Porque você virou uma esponja. Você tem que entrar no campo de batalha protegida. Pensa eu. Eu estou aqui, estou conversando com vocês. Eu estou mexendo na estrutura de cada uma de vocês. Se eu aqui não estou preparado, toda a negatividade que possa existir de vocês ou de quem for assistir pode me influenciar. Então, a gente tem que estar preparado. Então, eventualmente, também, eu não sei afirmar, não vou ser deviano em afirmar, mas esse peso que você começa a sentir, esse peso que antecede o evento, podem ser energias que não querem que você vá fazer o que você quer fazer. Se apegue nas suas crenças e peça proteção. Porque você vai entrar no campo energético, vibracional de muitas pessoas. Você está a passo de transformar muitas vidas. E aí, a energia negativa que vive rondando essas pessoas, elas, eventualmente, estão sentindo já a sua aproximação. Se elas já estão sentindo a sua aproximação, que você vai ajudar, e eles vão tentar fazer você não ir, não permitir com vibração negativa para você, coisa e tal, para que você não vá. Peça proteção, se prepara para o campo de batalha. A partir do momento que você vai para o campo de batalha e vai, seja persistente, vai fazendo acontecendo, você vai se fortalecendo. Quanto mais fortalecida você está, menos atacada você é por esse tipo de energia. É uma briga de interesse. A eterna briga de interesse. A briga de interesse do bem contra a briga de interesse do outro lado. Você vai jogar em qual time? Então, se fortaleça no bem. E se prepara, porque a gente não pode ir para o campo de batalha se não está preparado. E se prepara, porque a gente não pode ir para o campo de batalha se não está preparado. Obrigado.